Eduarda, onde que a gente tá? Marcelo, a gente tá em cima de uma montanha. Isso não é um pouco perigoso, não, Eduarda? Eu acho que não, né, Marcelo? Se a gente tá aqui... Meu Deus, tá bom. Não confio muito em você, não. Mas o nosso objetivo hoje é se quebrar todinha, Eduarda. Sério? Não vai doer, não? Não, doer dói, né? Mas é o boneco, não é a gente? Olha só, a gente tem que quebrar o máximo de osso possível. E é por isso que a gente tá em cima dessa montanha. Então eu vou me jogar! Que isso, gente? Foi com Deus, gente. Eu vou também! Uhul! Eita que eu vou quebrar o osso aqui. Vou quebrar algum... Ai, nossa, cai na água. Ah, amorteceu. Eu quebrei só cinco ossos, Eduarda. Marcelo, eu quebrei 36 ossos. Nossa, eu fui ruim, então. Vamos de novo, então, galera. Porque quem quebrar mais ossos aqui vai ser o melhor. E por enquanto eu quebrei poucos ossos. Vamos pular aqui. Marcelo, eu quero um novo desafio. Eu quero vir por aqui! Ok, eu acho que eu vou me quebrar bastante... Nossa! Agora sim eu quebrei uma quantidade boa de osso, gente. Eu acho que eu tô bem lascadinha. Eu quebrei quantos ossos? Meu Deus, 24, Eduarda! Marcelo, eu quebrei 77 ossos! Eduarda, onde você tá pulando? Eu tenho que saber, eu vou te copiar. Marcelo, você tem que ter aqui... Vamos lá. Ó, vai, vai. Me explica onde que é. Você tem que ver o local onde você vai bater bastante a cabeça. Ah, entendi, Eduarda. Gente, não faça isso em casa, não, cara. Não faz isso, não. Até porque você também não tem uma montanha em casa, graças a Deus. Marcelo, tem um buraco aqui. O que a gente acontece se subir nesse buraco aqui? Não sei, Eduarda. Nosso objetivo é quebrar osso. Depois a gente vê isso. Eu acho que a gente sobe mais na montanha. Meu Deus, tá muito escuro aqui. Eu tenho medo de escuro. Ah, para com isso, Marcelo. Olha, o pessoal subiu aí, Eduarda. Você viu? Tô vendo. É isso que eu tô tentando descobrir aqui. Eu acho que se a gente subir, a gente vai num topo mais alto da montanha e quebra mais. Assim a gente vai quebrar mais osso. Boa ideia, Eduarda. Até se eu cair daqui, eu já quebro um osso, gente. Quebra mesmo, mas não vamos cair nesse, não. Vamos cair lá em cima. Nossa, a gente tá correndo muito, Eduarda. Verdade. Cuidado para não cair, pelo amor de Deus. Olha a altura que a gente tá. 180 metros, Marcelo. Nossa senhora, Eduarda, não vai acabar nunca. Chegamos. Mentira, voltou tudo. Mentira que voltou tudo. Ah, não acredito nisso. Eu vou até pular para... Comemorar. Nossa, agora quebrei. Meu Deus, meu Deus. Nossa, quase que eu... Nossa senhora. Agora eu quebrei osso, gente. Tem certeza. Até a banana ali do lado. Foi meu recorde, pessoal. Eu quebrei 69 ossos. Eu quebrei poucos ossos. Eduarda, eu quase bati na árvore. Meu objetivo é bater naquela árvore ali. Eu acho que se eu bater nela, eu vou ganhar uns pontos bons aí, hein. Marcelo, eu vou cair aqui do lado. Bate na árvore. Aqui do lado promete. Nossa, bati na árvore, Eduarda. Nossa. Eu dei um bate na árvore, fez um barulho oco. Mas eu quebrei só... 89, meu recorde, pessoal. Que isso? Nossa, tá se quebrando toda, hein. Tô mesmo, Eduarda. Eu preciso de tua ajuda aqui, ó. Vem cá. Da minha ajuda? Da que que tu quer que eu faça? Porque, olha só, eu tô achando que eu tô pulando muito baixo, Eduarda. Fica aqui onde eu tô. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou pular mais um pouquinho pra ponta. Mais um pouquinho pra ponta, Eduarda. Aí eu vou pular na tua cabeça. Na tua cabeça. Aí aqui, Eduarda. Eu vou me jogar! Me ajuda! Ai, meu Deus. Nossa, ainda não acabou. Tem coisa pra cair aqui, Marcelo. Quebra mais o osso. Boa. Nossa. Não acaba nunca isso aqui, gente. Eu tô quebrando... Meu Deus. Eu quebrei pouquinho o osso, Marcelo. Deu certo essa tua ideia. Eu quebrei quantos ossos? 107! Que isso? Eduarda, deu certo. Faz essa técnica que eu usei aqui, ó. Marcelo, eu quero fazer essa técnica aí. O meu recorde é 77. Eduarda, eu tenho a manha. E se você cair aqui no canto, é melhor, porque você vai batendo até lá embaixo. Vem aqui pro canto esquerdo. Esquerda aqui, ó. Vem cá. Pessoal, tamo fazendo técnica aqui, hein. Isso aqui nenhum canal do YouTube ensina. Ainda bem que não ensina, né, Marcelo? A gente tá ensinando a quebrar os ossos. Mas é no Roblox. Eduarda, já pula. Já pula daí de cima. Pui também! Nossa! Já comecei batendo aqui. Nossa senhora. Jesus. Meu Deus. Eu vou cair. Eu vou cair. Ai, minha barriga! Agora, Bruno. Marcelo, eu não quebrei muitos ossos, não, tá bom? Eduarda, eu tenho certeza que eu quebrei muitos ossos. Eu tô quebrando ainda. Eu não acabei de quebrar ainda, não, tá? Que isso? Acabou de quebrar, gente? Acabou, né? Pronto. Cochilinho. Cochilei. 147 ossos! Ah, não. Não é possível. Como é que você tá conseguindo essa proeza, menino? Eduarda, a minha técnica é o seguinte. A gente não pode cair direto. A gente tem que ir batendo na mureta, tá entendendo? Tô entendendo, Marcelo. Eu vou fazer uma técnica diferente. Agora, galera, eu vou pular girando. Ó, ó. Pulei girando. Foi fraco. Foi fraco. Quebrei quase nada, gente. Quebrei o dedinho do pé. Só. 166 ossos? Gente, eu não sei. Eu quebrei... Ah, é porque aqui na bunda tem vários ossos, Eduarda. Entendi. Ah, entendi. Só que, olha, Eduarda, não sei se você percebeu, mas quanto mais a gente quebra o osso, a gente ganha mais dinheiro, tá bom? Dinheiro? Dinheiro, Eduarda. Interessante. Pra que que serve esse dinheiro todo aí? Pulei aqui de novo. Nossa, agora eu me quebrei. Gente, gente, olha a velocidade. Nossa. Bate nessa árvore. Oi, moço, tudo bom? Cheguei, tá? Pra tomar banho de piscina. Ok, eu quebrei. 184 ossos. Meu Deus do céu. Isso é muita coisa. Mas, Eduarda, tem como mudar de mapa também, tá? Sério? Tem. Com 25 de dinheiro, a gente consegue ir pro mapa 2. O mapa 2. Aonde, Marcia? Onde é que é isso? Quando você morre, aparece mudar de mapa. Ó, já tô indo aqui. Nossa, Eduarda, o mapa 2, ele é um pouco mais alto da onde a gente tava. Era onde a gente queria chegar. Opa, tô indo pra ir. Vem cá, Eduarda. Nossa. Tô te esperando aqui pra gente treinar a nossa pulada. Aí, Eduarda, chegou. Olha a nossa altura agora. Meu Deus, Marcia, não vou experimentar. Vambora. Eita, já começou aqui. Ai, ai, nossa. Gente, eu vou quebrar bastante osso aqui, gente. Certeza. Nossa senhora. Ah, eu fui dentro da água, cara. Nossa, Marcelo, mesmo assim eu não consegui quebrar o meu recorde. Ó, eu vou de novo, Eduarda, porque eu acho que eu joguei mal, tá? Eu tenho que ir pela montanha do lado aqui, ó. Nossa, aqui o negócio vai ficar louco. Vou subir em cima dessa cerca e pulei. Comecei aqui. Nossa, já vou começar, gente. Ó, então toma. Nossa, até piscou a tela. Ai. Ai, minha bunda. Meu Deus, Marcelo, é muito mais alto esse mapa. É muito mais alto. Eu quebrei muito mais osso também. Olha o meu boneco aqui. Tá exaustadinho. Record! Eduarda, com esse recorde, eu acho que eu consigo mudar de mapa. Porque eu quebrei tanto osso que eu já posso ir pro mapa do nível 100. E vamos ver qual que é a altura desse mapa. Meu Deus, eu tô muito mais alto. Gente, eu tava ali agorinha, ali embaixo. Uhul! Olha isso, Eduarda, vamos pular? Vamos pular, Marcelo, vamos pular. Vou pular aqui e seja que Deus que... Meu Deus, meu Deus. Não, cheguei aqui do outro lado. Não, cai, 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 cai. Nossa, eu caí! Eu vou bater com a cap... Marcelo, eu cheguei do outro lado do mapa, Marcelo. Eduarda, eu ainda não parei. Eu parei agora. Eu não parei e eu vou demorar um pouco pra parar, eu tô achando. Eu vou parar ainda, gente? Porque eu ainda tô quebrando, gente. Agora eu vou parar... Parei? Parei, finalmente, gente. É recorde, né? Nossa, eu quebrei quase o meu corpo inteiro, só faltou a cabeça. Marcelo, nunca eu tô conseguindo quebrar tantas partes assim do corpo. Eduarda, eu quebrei bastante, sendo sincero pra você. Nossa, eu pulei muito alto, eu vou aproveitar pra me jogar aqui, ó. Hum, pulei. Boa, Marcelo. Pega a velocidade. Meu Deus, Marcelo, eu tô há 10 minutos aqui quase quebrando um monte de osso. E legal, Eduarda, que você pode se controlar um pouco, né? Você pode saber a direção que tu vai, ó. Sim, sim. Isso é bom. E eu tô quebrando isso aqui. E eu ainda tô muito no alto. Nossa, eu vou quebrar mais osso. Ai. Ai, ai, ai. Eita, como quebra. Bate na árvore. Ai, bati na árvore. A gente tá com 94 mil de dinheiro. A gente precisa de 250 pra conseguir o próximo mapa e ficar mais alto ainda. Marcelo, eu acho que eu não vou conseguir isso nem tão cedo. Não consigo me quebrar. Vamos conseguir, Eduarda. Ei, nossa senhora. Gente, como se quebra? Meu Deus do céu. Eita, como quebra. Ai, eita, eu tô voando. Nossa, do céu. Ai, toma. Cada hora eu fico mais quebrado, Eduarda. Marcelo, eu tô quase quebrando meu recorde, Marcelo. Sério? Falta pouco. Eu ainda não consegui parar, Eduarda, porque eu tô voando até agora. Você acredita? Eu também ainda tô voante aqui, ó. Parei agora. Ó, a perna toda dobrada. Parece até o espacate. Ah, bati até o recorde. Bati o recorde. Nossa, eu ganhei 40 mil nessa queda, hein. Tô indo bem, Eduarda. Eu ganhei 35 mil. Vamos de novo, vamos de novo. Vamos se quebrar mais ainda, porque é só o começo. Eu tô batendo em tudo aqui. Minha cabeça já não tá mais boa. Marcelo, tem um caminho aqui que a gente consegue subir mais um pouquinho, hein. Será, Eduarda? A gente consegue burlar alguma coisa? Eu tô conseguindo dar uma burlada aqui legal. É, e eu tô me quebrando aqui ainda, gente. Meu Deus, vai parar, não? Marcelo, tô burlando o jogo. Parou aqui agora, Eduarda. Ó o estado do meu boneco, Jesus. Cadê, Eduarda? Cadê você? Deixa eu ver onde você tá. Vem, vem, vem por aqui, ó. Vem por aqui, ó. Eduarda? Isso aqui é um caminho pro próximo fase. Só que é só você não chegar lá que você fica num ponto bem mais alto. É, consegue mais velocidade. Aqui tá bom, né? Não, vamos subir mais. Aqui, aqui, ó. Tá bom, Eduarda. Pode se jogar. Vai que eu tô te vendo. Eita que ela foi mesmo. Eu vou também. Eu vou também! Não achei comoção, não, Eduarda. A gente ficou em pé, Marcelo. Tá, vambora aqui, vai. Um, dois, três e... É, agora eu fui. Agora já... Nossa. Bem na bunda, gente. Nossa senhora! Ok, ainda tô me quebrando aqui, mas tô vivo. Marcelo, eu fui ruim nessa. Eduarda, parece até que eu tô andando de skate com o meu corpo. Eita, como dá estrelinha. Bate mais um pouquinho, quebra mais um pouquinho de oço. Perfeito! Marcelo, esse mapa é muito engraçado. Fica todo mundo se jogando. Não, não, não. Cai mais. Isso, isso, isso. Ai, nossa. Gente, não tem nem mais osso pra eu quebrar. Já tem? Meu Deus. Ai, ai, eu acho que eu bati meu recorde. Ainda acabei tomando banho de piscina. Tá bom, né? Pra quem não ia tomar banho de piscina. Marcelo, eu tô muito ruim nesse jogo. Não consigo me quebrar. Eu sou de borracha, parece. Eduarda, você tem que treinar mais. Você tem que se jogar nas pontas, pra você ir descendo. Igual escorrega. Eita, nossa. Nossa. Ai, bati aqui com a cabeça, que não pegou o mau jeito, Eduarda. Fiquei até com dor de cabeça. Ficou com dor de cabeça, mas eu... Ai, bati na ponta da árvore. Ihu! Cuidado, galera, que eu vou bater aí. Eu não tenho medo de bater... Hum, parei. Não, parei não, parei não. Desce mais, desce... Desce mais! Marcelo, eu tô me quebrando toda. Quebrei acho que mais de 100 ossos. Eduarda, eu já tô com 200 mil reais. A gente precisa só de mais 50. E eu pulei muito alto aqui, eu já aproveitei o embalo. Nossa senhora. Eita pé, a gente como... Não, 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 cuidado. Cuidado. Quanto de dinheiro você tá, Eduarda? Marcelo, eu tô com 155. 155, tu vai conseguir, garota. Vai se quebrando aí. Eu tenho fé, eu tenho fé. É só ir se quebrando, Eduarda, igual eu tô fazendo aqui. Eu tô me quebrando, pode ter certeza disso. E ó, eu tenho Robux. Eu tô me quebrando toda. Mas não tem nem como comprar as coisas no Robux. Será que tem? Deixa eu pro menu principal e ver o que a gente pode comprar aqui na loja, ó. Eduarda, eu acabei de comprar um negócio aqui na loja. Eu não sei se foi uma boa escolha, Eduarda. O que que você fez, Marcelo? Eu fiz uma compra aqui na loja. E agora eu tenho na minha cabeça um helicóptero. Um helicóptero? É, só tem um problema. Eu gastei meu dinheiro todo. Mas só pra que que você comprou e gastou o dinheiro inteiro? Ah, porque ele faz o voar mais alto pra quebrar mais outros, Eduarda. Não foi um investimento ruim, não. Foi um investimento péssimo. Me arrependi, gente. Pra que que você comprou um negócio pra se quebrar mais, hein? Também não sei, Eduarda. Deixa eu te falar. Não gostei muito, não. Deixa eu testar ele de outra forma, que eu acho que eu testei da forma errada, pessoal. Tô aqui em cima, ok. Agora eu vou pular e usar ele, ó. Ó, não tá funcionando. Eu tô voando aqui. Marcelo, eu acho que isso aí é pra você usar de um jeito diferente, uma maneira diferenciada. Eu acho que é, porque não tá funcionando, Eduarda. Eu tô perdendo dinheiro com esse negócio. Perdeu dinheiro, Fih. Foi assaltado. Tu tá com mais dinheiro que eu, né, Eduarda? Eu? Eu tô com 208 mil aqui. Eu tô aqui rodando. Eu tô com 130. Daqui a pouco eu tô... Ó, deixa eu rodar ele aqui. Nossa Senhora. Jesus amado. Tô me quebrando toda aqui, gente. Tá dando certo, pelo menos, tá? Não, na piscina não. A piscina não machuca. Mas por incrível que pareça, eu consegui ganhar um recorde, Eduarda, com ele. Um recorde? É, bati meu próprio recorde. Ó, eu vou pular junto contigo. Ah, tu tem essa técnica, né? Tá pulando aí, né, Eduarda? Claro, Marcelo. Eu sou boba. Nossa, olha o Eduardo ali, gente. Aquele pontinho branco é ela, tá? Ué! Eita, eu tô indo aí, Eduarda. Nossa, Marcelo, eu tive a morragem agora, minha tela ficou preta e branca. Que isso, gente? Ó, eu tô aqui girando negócio, gente, na minha cabeça. Olha eu aqui, ó. Vou voar mais, vou quebrar um pouquinho mais de osso aqui, gente. Marcelo, eu já posso comprar o próximo marco. Quê? Meu Deus do céu! Você fica enrolando, tá vendo? Calma aí, Eduarda, é que eu fiz uma compra, gente. Será que tem como vender? Tentar vender esse negócio na minha cabeça. Gostei não, Eduarda. Eu sei que eu tô caindo mais aqui pra ganhar mais dinheiro. Até porque quanto mais a gente quebra osso, mais dinheiro a gente ganha. E por enquanto eu tô pobre, gente, não tô com muito dinheiro, não. Eita, agora eu vou ficar com dinheiro, porque a forma que eu meio quebrei, ele não tá escrita, gente. Marcelo, eu acho que eu devo mudar de mapa, o que que tu acha? Me espera, Eduarda! Ainda tira ele, não gostei não. Eu prefiro ficar assim, uuuhuuu! Toma! Aí! É que agora quebrei osso ali, hein, gente. Eita, como se lá que quebra tudo... Não, tá legal, Eduarda, tá divertido. Certeza que tá divertido, isso? Muito não, né, mas tipo, dá pro gasto. Tô com 214 aqui já de dinheiro, falta pouco, Eduarda. Marcelo, eu tô com 300. Meu Deus, Eduarda, sempre é melhor que eu em todos os jogos, já perceberam? Ué, né, Marcelo, você é ruim. Eu tô aqui ainda, ó, me quebrando igual uma pedra. Nossa senhora. Será que eu vou parar já, gente, que eu tô descendo até... Eu vou lá na piscina daqui a pouco. Ó, escorrega, ó, escorrega. Escorrega de grama, deve doer, hein. Eita, ó o estado da perna. Acho que mais uma vez, Eduarda, se eu jogar mais uma vez aqui... Mais uma, vai, Marcelo, eu acredito em você. Se quebre, se quebre. Eu não tô acreditando muito, não, Eduarda, sendo sincero. Eu tô me quebrando bem pouquinho. Nossa, agora retira o que eu disse. Cai, 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 cai. Não, para não. Pronto, 250, Eduarda, mudar de mapa. Vamos mudar? Sim, bora, vamos mudar. Ó, vamos pro de 250 aqui. Agora sim o negócio ficou sério. E agora sim a gente tá ainda mais alto. Deixa eu ver onde a gente tá. Ó, eita, tá muito mais alto. Eita, Marcelo, a gente tá quase no ponto mais alto. Ali tem até neve de tão alto, Eduarda. Aham. Já pulei, quis nem saber da vida. Perdeu nem tempo, né, Marcelo? Eduarda, fui legal. Com certeza que eu já vou dar uma quebrada. Meu Deus. Já dei uma quebrada legal aqui, pessoal. Nossa senhora, nossa senhora. Eita, eu tô me quebrando já. Eduarda, eu quebrei bastante. Vamos ver quanto de dinheiro eu ganhei com essa quebrada. 20 mil. Nossa, vai demorar muito pra gente conseguir 500 mil. Marcelo, eu tô me quebrando ainda. Você não tá entendendo. Até agora? Desde o início? Até agora. Meu Deus, não vai acabar não essa quebra? Não, tô tentando ver aqui com o negócio de um jeito de acabar, mas tá difícil. Ah, não, eu vou cair na água. Não, não, não caí, passei. Eita. Tem um pulo altão. Marcelo, eu ganhei 23 mil. Parra aí, Eduarda. Eu continuo tentando me quebrar aqui. Eu vou tentar pular. Meu Deus do céu. Aqui no canto eu vou batendo, tá vendo? Aí eu vou me quebrando inteiro. Bati. Bati. Essa é a técnica, Eduarda. É ir pelo canto, né? Pela beroba. É pela beroba. A beroba nunca falha, né, Eduarda? Me fala um dia que a beroba falhou. Às vezes ela falha, Marcelo. Não, não, nunca vi a beroba, ó. Pela beroba, quando o negócio tá quente, tu come pia pela beroba. É verdade. Ah, a beroba falhou. É verdade. Fiquei agarrado. É esse o que é da beroba, Marcelo? Às vezes você se agarra. Deixa eu ver um ponto aqui, ó. Tem uma escada aqui, tu viu, Eduarda? Dá pra subir? Tem uma escada, Marcelo, mas acho que essa é pra próxima fase. Mas eu quero subir um pouquinho. Posso pular mais do alto, ué. Não? Olha como eu tô subindo, gente. Tô pulando aqui. Tava vindo, andando até aqui, galera. Vamos jogar daqui mesmo. Acho que tá um ponto bem alto. Jesus, já comecei quebrando. Já comecei... Ai. Meu... Gente do céu. Não faça isso em casa, gente. Não é recomendável mesmo, não, fazer isso em casa, gente. Que é perigoso. Ó, tô aqui com a perna aberta aqui, igual uma estrela do mar. Mas sigo me quebrando inteiro, Eduarda. Meu Deus, Marcelo tá doidinho. Ai. Hum, bati mais um pouquinho aqui. Pronto. Deixa eu estacionar aqui agora. Ai, ok. Uhul. Eu ainda não parei. Eu ainda tô me quebrando todo. Acho que eu vou parar agora. Parei do lado do homem aqui. E aí, homem? Menina, você tem que tomar mais cuidado. Sonequinha da tarde. Jesus, eu quebrei muito osso. E ao total, eu já quebrei 1.665 ossos. Sabia nem que contava pra quebrar esse negócio. Marcelo, acho que não dá pra quebrar essa quantidade de ossos, não. É só no Roblox mesmo. É só no Roblox. Vamos jogar aqui pelo outro canto, porque eu já cansei daquele canto ali, Eduarda. Marcelo, você tem que parar com essas coisas, viu? Não, não, vou jogar desse canto aqui, porque eu acho que esse canto aqui é bom, gente. Me joguei. Fui com Deus, me joguei legal. Me joguei no meio. Eu quero ver qual é a experiência de cair tudão. Eu tô igual a estrela aqui, girando, doidado. Ei! Nossa, minha tela ficou preta e branca também, Eduarda. Nossa, eu quebrei bastante osso agora, eu tenho certeza, tá, gente? Tenho certeza absoluta, né, Marcelo? Certeza. Então é isso, galera. O vídeo de Roblox vai ficando por aqui. Se você quer ver mais vídeos de Roblox aqui no canal, deixa o like, se inscreve. E, ó, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Se inscreve no meu canal de Roblox também, gente. Tchau! Uhul! E vamos quebrar... Jesus, isso aqui tá... Eu vou bater com uma força que vou até peidar, eu tenho certeza. Olha só, gente. Peidei. Eu falei pra vocês. Dê, dê, deixa o like. Ativa o sininho. Se inscreve no canal. Segue a gente lá no Instagram. Dê, dê, deixa o like. Se inscreve no canal.